Casa Santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice dentro e a hóstia consagrada. Deus foi salvo e casa santa, onde Deus foi reclinado pelo resplendor da estrela. Meus três reis vieram guiados. Estamos no tempo completo, que nasceu o Salvador, ele anunciou Maria. Foi um anjo embaixador. Ele anunciou Maria, dizendo pra ela assim, A Maria é concebida, filha de Ana e Joaquim. Vós concebeis a ter um filho, que será pregado na cruz. Teu reino não terá fim, e seu nome será Jesus. O contentamento da Virgem, naquele momento foi profundo. Aos 25 de dezembro, nasceu o Salvador do mundo. 25 de dezembro, é o dia de alegria, é o dia do nascimento. Do filho da Virgem Maria. 25 de dezembro, não se dorme num colchão. Visitar o menino Deus, é a nossa obrigação. 25 de dezembro, na noite de Natal, Jesus foi encontrado no campo, rodeado de animal. O galo cristal de serra, por ser a ave escolhida, foi quem deu as boas novas. Ao menino Deus nascido. Os três reis foram avisados, onze horas não deviam ser. Calculavam meia noite, Deus menino ia nascer. Os três reis, quando souberam, fizeram a imaginação. Como iremos viajar, sem saber a direção. Encontraram dura pedra, repousaram neste dia, quando apareceu Herodes. E oferecendo em companhia, na sua companhia, nós não vamos aceitar não. Preferimos viajar, sem saber a direção. Os três reis seguiram, viagem muito contente, já tornaram a ver a estrela. Brilhando novamente, na porta da estalagem, onde aquela estrela desceu. Que mistério tão grande aquele, que um anjo escreveu. A casinha era pequena, mal cabia a todos os três. Visitava Deus menino, cada um por sua vez. Os três reis chegavam, com os presentes que traziam. O ouro impõe, sem simir, ao menino oferecia. Respondeu São José, ouro eu não posso aceitar. Aceita a vossa visita, e a benção vou lhe dar. O ouro é um sinal, sinal de grande riqueza. Foi pra dar exemplo ao mundo, ele nasceu, foi na pobreza. Um dos reis se levantou, muito mal insatisfeito. Se eu soubesse, não trazia o rico ouro para não ser aceito. A virgem mãe do menino, respondeu com alegria. Vós também é coroado, será um dos reis da companhia. Os três reis quando voltaram, voltaram por caminho diferente. Voltaram com alegria, após ver o Deus onipotente. Bati meu joelho no chão, pra cumprir com obrigação. Do menino eu beijo os pés, e da virgem eu peço a benção. Salve terra, salve mundo, salve Lapa de Belém. Adeus casinha sagrada, até no ano que vem. Já saldei esse presérbio, já cumpri essa missão. Agora peço a licença, pra tirar o joelho do chão. Ao tirar o joelho do chão, com prazer e alegria. Eu pergunto pro dono da casa, como canta pra família? Reunido? Como canta pra família? Pode cantar tudo reunido. Reunido, não é essa? Reunido. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí